Fala aí pessoal, tudo bom? Então peça aqui, olha aí onde eu tô, olha onde eu tô Como vocês podem ver aí no título e também na thumbnail, capítulo 2 chegou meus queridos É obviamente a gente tá aqui no servidor de teste, né? Ele já tá bem próximo, tá quentinho Inclusive nesse exato momento aí os parceiros estão testando aí as coisas, né? A gente já tá muito avançado por conta de já ter muita coisa aí meio que abre aspas pronta A gente só teve que mudar as coisas, não achem que não deu trabalho porque deu trabalho sim Mas já tá quase finalizado aí e eu vim aqui falar pra vocês, né? Que estão aí perdidos no mundo da lua, pra vocês entenderem mais ou menos como que vai ser o capítulo 2 Coisas que a gente vai mudar e tal Primeira coisa, né? Não vou dar muita ênfase aqui agora porque não tá na hora ainda Isso aqui é só mês que vem, mas a season dessa season foi muito ruim, né? Foi horrível Então a gente vai fazer uma season melhor, vai ser mais legal Não necessariamente uma season, mas vocês vão gostar Novidade só depois, tá? Mas o que vai vir agora vai? Vai vir um reborn, obviamente Vai vir aí as skills do mundo primitivo Vai vir as skills da casa e vai vir também skills de runa Obviamente elas vão ser evolutivas, não tem como você sair pegando skills de runa desde o início, tá? E tudo isso vai ser com os vips, com as coisas aí que vocês já estão acostumados, tá? Vai ter também carta, vai ter também astrolábio Vai ter pedrinhas, olha aqui, ó Pedrinhas de nível de ataque, nível de defesa Pedra nível 12 e também pedra de com, tá? Que são o upgrade das pedras 11 aí que passou, né? E vai ter coisa pra caramba As DGs novas que vai ter aí, né? Sim, abre aspas, nova Vai ser DG do covil, do dragão Vai ter também catedral e rio da prata Beleza? Vocês vão fazer o 7R8 Que vai vir também lá no covil As cartas, vocês vão fazer até as cartas A, por enquanto Lá no rio da prata E no covil Oh, perdão, no covil não Perdão, na catedral Vocês vão fazer os seus astrolábios Não vai ter nenhuma mecânica P2in Vai ser tudo farm ilimitado A diferença é que agora o pessoal que bota VIP vai ganhar também um pouco do farm ilimitado E esse farm ilimitado vai ser um farmzinho só pra rolete Então ele não vai te dar nenhuma coisa assim pra melhorar o seu personagem mais do que os caras ali No máximo você vai ter aí uns ADD melhor que ele Tem algumas coisas ainda que não tá inclusa no jogo que a gente vai colocar Que vai ser alguns sisteminhas diferenciados Onde a gente vai usar um pouco aí da rapaziada que põe cash e também da galera que farma Então vai ser um pouco dos dois mundos Se você não tem tempo Se você não quer farmar Você vai ter que gastar um pouquinho ali do seu cash Pra comprar o que? Um baúzinho Baúzinho esse que a gente não tinha no capítulo 1 E vai ser uma mecânica nova do capítulo 2 Então como que vai funcionar essa mecânica, tá? A gente ainda não definiu todos os itens que vai ter lá, tá? Mas o que vocês podem esperar É que nesse baúzinho vai ter a nossa querida Estio, né? A Estio inclusive aqui no servidor foi um problema pra gente achar um lugar pra colocar ela Porque o pessoal conseguia abusar de char secundário, né? Se a gente coloca numa quest diária que é limitada Os malucos podem fazer com char secundário Logando e deslogando Logando dois de cada vez Pra poder pegar ali e depois soltar E passar pro char principal Então acaba sendo uma parada ali que não é bem limitada, né? Então fica meio vacalhado Então a gente pensou Bom, bora botar no sistema de chave Sistema de chave você pode comprar com o cash aqui no servidor Ou você pode colocar também lá no vale do desastre Só que o que acontece? Há um tempo atrás aí o pessoal tava simplesmente dominando o vale do desastre lá E matando todo mundo Vale do desastre não, perdão Vale do desastre Vale do desastre é desde 59, pô O vale da treta lá, mano Eu esqueci o nome do nosso vale, mano O vale do caos, tá ligado? Então assim O que que acontece? A gente pensou numa mecânica nova que é A gente tem uma moeda aí Que é a moeda dos cashers, né? Que é a NWL E a gente vai colocar uma moedinha nova Que vai ser a moeda dos farms Esse tipo de moedinha nova Ele vai conseguir num lugar totalmente específico, tá? Não vai ser nenhum farm, nenhuma DG Nenhuma diária Vai ser coisas que acontecem Como assim coisas que acontecem, Percy? Eu não tô entendendo A gente tem, por exemplo O dirigível aqui do mundo primitivo Que qualquer um pode achar ele, né? Qualquer um que joga o dia inteiro vai conseguir achar ele Percy, eu sou VIP Se você é VIP E você não joga o dia inteiro Você vai entrar naquela parcela da galera Que não vai conseguir essa moeda Mas você pode comprar o NWL E trocar por essa moeda Ah, Percy, mas poxa Eu não tenho Cada um vai dar seu pulo, entendeu? O cara que não pode pokest Vai dar um jeito de farmar lá A paradinha E o cara que não pode farmar a paradinha Vai dar um jeito de pokest, entendeu? É um ajudando o outro Um não vive sem o outro Ou você pode, né? Pegar essa paradinha aí Que você farmou ali do mob Que eu já vou explicar como é E vai vender ela no leilão E conseguir o seu NWL Aí você pega com as outras que você tem ali E fica tudo certo Então, por exemplo A gente vai ter aí A carroça Que vai dar essa moedinha A gente vai ter, por exemplo O boss de sábado do mundo primitivo Também Que vão dar essas moedinhas Essas moedinhas que serão presas, tá? Elas não serão moedinhas soltas Então, quem pegar, pegou Então acredita-se, né? Que muita gente vai querer Estar lá participando Às vezes pra poder roubar o boss ali Roubar o drop E poder pegar isso aí E tipo O cara não vai conseguir levar Um chá secundário lá Nem faz sentido Então São mecânicas que a gente vai colocar Tá? Únicas Que não tem como o cara farmar Com conta alt E mesmo se por um ac... Não tem como Mas se conseguisse também O item, no caso, seria preso Tá ligado? E... Mas não tem como o cara farmar com alt, mano A não ser que o cara Entra com alt E sei lá, no dragão dirigível Mas aí tem um outro problema também Por que que ele vai pegar com alt Se é melhor ele pegar com chá principal, entendeu? Então assim Vai ser uma moeda de troca Ela vai ser bem única E eu acredito que ela vai estimular muito o PVP E por falar em PVP A gente tá aqui no mundo primitivo E esse mapa aqui Ele vai ser um mapa PVE, tá? Você pode pôr nick branco Pode pôr nick azul Aí vai de você Mas você não é obrigado a nada Se você entrar no modo história Aí, meu amigo Aí as coisas complicam Porque no modo história Até quem tá de nick azul Toma PK Então ele é um mapa Totalmente voltado aí Pra galera que curte o PVP Então você tá aqui De boa Seifizão Você veio aqui pro Pro modo história Meu amigo Aí não tem lei Então você vai fazer uma mochila Por exemplo, meu amigo Você tá lascado Tem que tomar cuidado, né? E aí fala Pô, Pérsia Mas eu sou medroso Eu sou medroso Eu não quero fazer a quest do Lá e tal Você tem aqui, ó Quando você for pegar a missão Vai ter uma opção Missão PVE Ou a missão PVP A missão PVE Ela vai pegar aí Aleatório no mapa Seis spots diferentes E ela vai te dar Uma missão PVE Pra você poder matar Então aqui, por exemplo Ladino choca Esse mob aqui Ele fica lá No modo PVE Porque se for aqui No modo PVP Primeiro que aqui Não tem esses mob Mas se for aqui Também você vai morrer Então bora lá Vão ver onde fica Os ladino Os ladino Eles ficam dentro Da água Então tipo assim Eles são um pouquinho Mais chatos de matar Tá bom? Então a gente colocou aí A metade Do que precisaria Então vamos dar uma olhada Aqui Olha lá Cadê? Aqui ó Os ladino Tá aqui Então você teria que matar Esse ladino aqui 25 deles Lembrando que os spots São aleatórios Então todas as missões Aí do capítulo 2 Elas vão ter Um modo PVE E um modo PVP Ah Percy Mas isso aí vai Desestimular o PVP Não pô Porque as missões Que vocês vão fazer Lá no No mapinha Do PVP É muito mais simples Entendeu? Elas são muito mais fáceis Mas Percy 25 mob Tá pouco Isso aqui é o servidor de teste A gente pode mudar isso Até a versão final aí Dependendo aí do feedback Da rapaziada Pode ser que a gente Aumenta Diminuir Eu duvido muito Tá? Mas vai ter Esses dois tipos de mecânica Então se você é um cara Que você Pô Eu não quero Eu não quero PVP De jeito nenhum Aí meu amigo Você vai fazer Só as missões Do PVE Só que as missões Do PVE Tem que matar muito mob Esse tempo aí Que você está matando Muito mob Você poderia estar Farmando alguma coisa Tá ligado? Então assim Eu acho que isso deve ser bom Vai trazer aí Um tipo de competitividade Para o servidor Na questão do PVP Vai ter treta na carroça Por causa das moedinhas Lá de PVE E vários outros lugares Então assim Eu gosto muito Dessa versão Dos Novos Horizontes É uma versão aí Que eu lembro Assim da época Que eu jogava lá Na Lug E Beta Test Também que teve lá E os carai Era uma época muito boa Essa parte do R8 Com o skill do Mundo Primitivo É bem legal Fazer o covilzinho Ali os caramba Então assim velho Eu particularmente Gosto muito E eu espero Que a gente consiga Trazer para vocês Aquela época legal De novo Tá ligado? Vai pegar aí Aquela parte Que tipo assim Foi muito bom Para todo mundo Inclusive para mim Eu gostava muito Muito PVP E trazer para vocês E obviamente A gente Dando aquela oportunidade Para a galera Que trampa A galera que estuda E eu acho Que vai ser bacana Eu espero de coração Que vocês gostem Porque a gente fez O capítulo 2 Pensando na rapaziada Para que vocês Tenham o melhor da diversão Então assim Vai PVP Brinca Sei lá Mata todo mundo No joguinho Atrapalha os carinha A fazer quest diária Joga o jogo Joga o jogo Joga o jogo Aproveita aí Tá ligado? Que hoje em dia A gente pode dizer Que a gente é o único servidor Que não tem sistema Paytwin E muita gente aí Fala que às vezes O servidor assim Não é o melhor de todos E tal Cara o servidor só não é bom Para aquele cara Que já entra E quer ter o boneco melhor Que todo mundo Aqui a única O jeito de você fazer isso É comprar a conta Tá ligado? Comprar sei lá A conta mais forte Do servidor Mas aí Aí já é outros 500 Mas em questão de equipamento Você vai chegar aqui Se você fazer tudo Que você tem para fazer Você já fica competitivo Perse Eu sou novato Nunca joguei no servidor Se eu começar a jogar agora Antes do capítulo 2 Eu consigo chegar no capítulo 2 Regaçando? Consegue, tá? Quem começa a jogar agora Ganha 3 meses de farm E ganha também o VIP 2 Para poder atualizar o char Ali sem problema nenhum As DGs que vocês fazem Aí no capítulo 1 É praticamente todas DGs solo Tá? Então é bem tranquilo De vocês fazerem isso daí E tem uma outra paradinha também Tá bom? Se vocês começarem a jogar agora Além de vocês ganharem Isso aí tudo e tal Vocês já estão meio que Se preparando para o capítulo 2 Porque quando vocês Começarem a jogar No capítulo 2 As coisas do capítulo 2 Já vai estar rolando Então não perde tempo não, mano Tá? É muito melhor você começar agora Para você não ter que ficar na correria Do que esperar lá o capítulo 2 Que inclusive já está bem pertinho Então não perde tempo não Perse Eu comecei a jogar no início do New Way Parei Estou dois meses sem jogar E eu quero voltar agora Minha recomendação é Compre uma conta aí Uma conta atualizada Tá ligado? De preferência Ou melhor Comece a jogar Que você já vai ganhar As paradas aí de graça E vai deixar seu boneco atualizado Tá bom? Você comprando contas Você tem um perigo aí De comprar uma conta Que não está legal Né? Tipo a conta do pessoal Que zera refina e tal Fica para trás aí Então assim A melhor coisa que você faz É você fazer sua conta Equipar ela bonitinho Colocar ali o VIPzinho 2 Que você ganha de graça E fazer as coisas E ser feliz Beleza? Então é isso E tem mais uma coisa Tá? Esse vídeo aqui Foi só para poder dar Um spoilerzinho Para vocês aí Falar para vocês De como está o andamento Mas Amanhã Eu vou postar um outro vídeo aqui Com uma surpresinha Para vocês Para vocês começarem Capítulo 2 Com o pé direito Beleza? Então Amanhã vai ter novidadezinha Para vocês Aguardem Então Vou ficando por aqui Um forte abraço Tamo junto Até mais E os links estão aí na descrição É nóis Valeu Fui